Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, o tema de hoje é polêmico. O tema de hoje é espalhafatoso. Uma mulher que bebia urina. Vou contar essa história pra vocês. Antes disso, eu peço a vocês gentilmente pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, vamos lá. Beber urina. Parece estranho. É estranho. Mas, gente, essa prática chamada urinoterapia já é feita há mais de 5 mil anos. Egípcios, gregos, várias pessoas da antiguidade usavam a urina que saia do corpo e bebiam essa urina pra melhorar a saúde. E aí, muita gente pensa assim, ai, Rafael, mas que coisa mais estranha. Só que quando você começa a pesquisar, tem famosos. A Madonna mesmo falou que usava, que chegou a beber a urina dela por um tempo, que melhorou a saúde dela. Tem lutador aí de Muay Thai. Tem muita gente aí, atleta, que bebe a urina, que faz uso da urina. E tem gente agora dando urina até pra cachorro, pra gato, que diz que melhora a saúde deles. Bom, já vou, assim, deixar bem claro pra vocês que não há evidência nem clínica nem científica de que isso funciona. Bom, gente, quando a gente... Às vezes a gente começa a falar algumas coisas, aí alguns médicos falam assim, ai, cadê a evidência científica? Ah, mas cadê a evidência científica? Existem evidências que não são científicas, mas são fortes. Vou dar um exemplo. Suponha que eu, Rafael, trato 20 pacientes, 20 pacientes, falando pra eles assim, ó, coma uma cebola por dia. Aí esses 20 pacientes meus começaram a comer a cebola e melhoraram a diabetes deles. Rafael, minha diabetes controlou de uma certa forma que nunca tinha controlado. É uma evidência clínica. Ou seja, eu vi na minha prática clínica uma coisa, né, que pode ser generalizada para as outras pessoas, pode ser adaptada para as outras pessoas. É uma evidência clínica. A evidência científica é quando tem o interesse de um trabalho, daí você pega uma coisa controlada, etc, 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 bem bonitinho, tal, 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 tá. Só que a gente não pode esquecer que tem muita evidência científica que tem interesse por trás. É um laboratório que fez essa pesquisa, tem muita gente, tem muita pesquisa que é derrubada, tem muita coisa que acontece aí porque cai, porque é uma coisa que não é tão séria. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Se a evidência clínica for uma boa evidência clínica de um bom médico, uma boa prática, aquilo ali realmente pode sim funcionar para as outras pessoas. E uma pesquisa científica séria, renomada, legalzinha, ela sim vai dar mais segurança para tudo, tá. Então essa prática da urinoterapia, eu nunca vi evidência clínica, ou seja, nunca vi um médico vendo esse efeito nas pessoas e muito menos trabalho científico, tá. Então assim, tô no consultório, tranquilo, chega essa mulher. Essa mulher já tinha uns 26, 28 anos, já era, entre aspas, a mulher era erada, né, e tava com a mãe. E a mulher, e eu, sim, gente, eu falo pra vocês, né, quem lida com gente, você conhece as pessoas. Quando eu olhei na cara daquela menina, eu já sabia que tinha uma... Essa menina tava me escondendo em alguma coisa. Ela já... Ela tá com vergonha de alguma coisa, certeza. E a mãe chegou, Oi, doutor, tudo bem? Tá, vim trazer essa moça aqui. Gente, pra uma menina de 28 anos, plena... Com plena consciência, né, as faculdades mentais perfeitas. Tá sendo acompanhada pela mãe ali no médico, é porque a mãe falou, eu vou lá, se você não contar, eu vou contar. É bem assim que funciona. Eu tenho minha mãe que faz assim, as outras não vão fazer, principalmente com mulher, que exige um pouco mais de cuidado, né. E aí, gente, Oi, tudo bem? Tá, vim trazer essa moça aqui pra consultar. Falei, o que tá acontecendo? Ai, doutor, tô com muita dor no meu estômago. Tô com uma dor no estômago e parece que queima aqui e tal. Gente, na hora você já pensa em gastrite e refluxo esofágico. Gastroesofágico, é como se fosse um diagnóstico clínico, né. Falei, ah, beleza. Me conta aí um pouquinho, como é que é a sua alimentação? Aí ela olhou pra mãe dela, a mãe dela, você quer que eu conto? Ou você conta? Aí ela, ai mãe. Aí eu falei, ó, aí eu já tranquilizo, né, gente. Você já adianta. Falei, ó, o que você falar aqui vai ficar aqui. Ninguém vai saber o que você falou. Então você pode ficar bem tranquilo. Gente, e quando eu conto essas histórias nos vídeos aqui, eu não tô quebrando sigilo médico. Vocês podem ficar super tranquilos. Por quê? Porque essa pessoa nunca vai ser identificada. Ela, nem se ela vê o vídeo. Por quê? Porque pode ser um homem, pode ser um adolescente, pode ser um senhor, pode ser uma senhora. Eu distorço a história, eu não sou bobo. Eu não tô aqui contando exatamente quem é a pessoa, ou pra pessoa falar, ah, eu sei quem que é. Até a pessoa, se ela assistir esse vídeo, ela vai falar assim, gente, que história parecida com a minha, mas ela vai achar que não é ela, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Então, a menina olhou, ai, doutor, é porque sabe como é, né? Eu sou curioso demais, daí eu sou muito ligada nessa coisa de saúde, eu não gosto de ficar tomando remédio. E aí, eu descobri um negócio na internet, e aí eu comecei a fazer. Eu acho que talvez sei, pode estar tendo relação, né? Eu falei, tá, e esse desconforto que você tem no estômago, e aqui atrás do teu tórax, coincide de ter começado, depois que você começou a usar esse negócio que você achou na internet, ai, coincide, eu acho que ela pensou assim, ai, ele não vai perguntar o que que é, né? Porque eu já, meio que já fui dando uma, eu falei, tá, e o que que você toma? Aí ela parou, olhou pra mãe, e a mãe, vai, fala, você não fala, eu falo. Ai, doutor, eu tenho até vergonha de falar, porque é um negócio assim, eu sei que vai ser, o senhor vai achar um absurdo, o senhor vai ficar muito bravo, o senhor vai ficar não sei o que, aí eu ri assim, falei, eu não vou ficar bravo, olha o senhor que eu tô, não tô aqui pra ficar bravo, tô aqui pra ti, orientar da melhor maneira possível, aí a mãe já entrou no meio, falou assim, doutor, ela bebe xixi, gente, eu fiquei em choque, porque assim, eu pensei assim, que sei lá, tipo assim, bebia casca de uva, curtida no álcool, vinho, eu nunca imaginei que fosse urina, né? Aí eu, xixi, aí eu fiz assim, xixi, aí eu olhei pra menina, ai, pois é, falei, mas onde você achou isso, criatura? Aí eu falei assim, aí ela se matou de, ai doutor, isso era engraçado demais, falei, não, mas onde você achou isso? Aí eu ri, gente, vou ficar bravo, por mais absurdo que eu achasse aquilo, e eu tava ignorante, porque eu nunca tinha estudado nada sobre urinoterapia, então naquele momento ali, foi uma, ah, comi cocô, né? Aí ela falou assim, não doutor, é que eu vi um estudo na internet, tal, e tal, que os egípcios usavam isso antigamente, não sei o que, não sei o que, eu, ah, interessante, né? Aí ela, ela falou assim, e aí eu vi que a Madonna também tava usando a urina, e eu falei, eu também vou usar, que é uma coisa de graça, né? E aí eu comecei a tomar, falei, tá, mas você toma, não, eu tomo um copo todo dia, então levanto cedo em jejum e tomo um copo de urina, ai Jesus, gente, ela guardava a urina da tarde, a última urina que ela fez, guardava um copinho ali, guardava na geladeira, no dia ela tomava aquilo, aí eu virei pra ela assim, falei assim, falei, olha, eu vou te falar uma coisa, legal você procurar ajuda, é muito legal, eu, assim, eu admiro você, porque muita gente aí tá, pô, que se lixando pela saúde, eu tô vendo que você tem um peso ideal, que você se cuida, e não é, não precisa você ficar achando ruim, que eu vou ficar bravo, de maneira alguma, eu fico feliz de saber que você cuida da sua saúde, que você procura meios pra melhorar ainda mais a tua saúde, mas vamos fazer um combinado então, você vai parar de tomar o xixi, eu vou te passar aqui um tratamento pra você melhorar essa dor, você vai fazer meio que uma desintoxicação aí do seu corpo, e voltar aqui daqui 15 dias, combinado? Ai doutor, combinado, não, eu não vou tomar mais não, já tem uns 4 dias que eu não tô tomando, só que não para esse fogo, esse negócio aqui, beleza, gente, a urina, o que que é a urina? Nós temos dois rins que ficam aqui atrás, né, então o rim, o nosso, o sangue do nosso corpo, ele vem, entra nos nossos rins, os nossos rins filtram esse, esse, esse sangue, tiram ali um pouco daquele líquido, e ali gente, tem sal mineral, tem ureia, ali tem um monte de coisa, tem creatina, tem um monte de coisa ali que não, que é o resto, é o resto, o seu corpo entendeu que aquilo ali é o resto, aí gente, assim, se a gente for usar a filosofia, não é nem a medicina não, se o meu corpo já expurgou aquilo, meu corpo já jogou aquilo pra fora, eu vou ingerir aquilo novamente? então assim, filosoficamente, se você for pensar, já não é uma coisa muito inteligente, bom, meu corpo jogou aquilo pra fora, eu vou jogar aquilo de novo dentro do meu corpo, então não é uma situação muito, sei lá, esperta da gente, de a gente pensar, né, aí ela falou, não, eu não vou mais fazer isso, aí eu expliquei pra ela, que a urina podia ter bactérias, podia ter fungo, que a urina podia ter um monte de coisa tóxica, que podia intoxicar, e provavelmente era a urina que estava causando tudo aquilo nela, ai doutor, não, beleza, tudo e tal, tá, aí eu passei pra ela também, gente, falei, você vai aumentar a ingesta de água, você vai tomar um chá de espinheira santa, que é excelente, chá de espinheira santa pra melhorar o muco do corpo, né, passei um antiácido pra ela, e passei um tratamentinho pra ela, com uma bomba de, um bloqueador de bomba, né, os prazois da vida aí, passei pra ela por 15 dias ali, só pra ela terminar aquilo lá, né, e voltar, aí beleza, passou mais ou menos uns 15, 20 dias, ela voltou, ai, acabou, não tinha mais nada, aí eu, tava assim, se tivesse saindo, eu ia pedir uma endoscopia, mas como, falou doutor, acabou, não sinto mais nada, falei, então tá, aí eu passei um tratamento pra ela, porque ela queria melhorar a imunidade, aí eu passei um tratamento natural mesmo, pra aumentar a imunidade dela, tudo, né, melhorar a alimentação, sono, tudo, e se a dor, pior, começasse novamente pra ela voltar, graças a Deus, foi embora, depois voltou, um ano, seis meses depois, pra fazer uma, na campanha do Outubro Rosa, pra fazer um exame de mama, voltou lá toda feliz, falou doutor, nunca mais tive aquilo, também nunca mais eu tomei urina, nunca mais quis tomar isso, porque isso aí é um negócio que, realmente, machuca o nosso corpo, gente, o que que, o que que eu sempre falo, assim, gente, e outra gente, às vezes assim, as pessoas veem a gente gravando vídeo, pensa que a gente, né, ah, porque a gente vive numa bolha, né, gente, a minha mãe, tudo que ela vê na internet, ela manda pra mim, Rafael, isso aqui é bom, Rafael, isso aqui é, eu, às vezes eu fico bravo, né, você fica, eu fico bravo, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, se a internet mandar comer cocô, ela come, e olha que a minha mãe é esperta, é jovem, é esperta, é antenada, imagina quem não é, então, meus amigos, minhas amigas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, eu tô aqui falando pra vocês, como uma vítima, que sofre muito preconceito de muitos colegas médicos meus, porque eu sou muito adepto às coisas naturais, vocês sabem disso, e muitos amigos meus falam assim, ah, isso aí não tem evidência, ah, isso aí é charlatanismo, ah, isso aí é enganar as pessoas, bom, se eu uso, eu vejo a diferença, a minha família, gente, tudo que eu falo pra vocês, minha família usa, não tem nada que eu falo aqui pra vocês, que eu já não vi alguém usando, que realmente funciona, tá, então, eu sofro esse tipo de preconceito, eu sou, porque eu sou curioso, eu gosto de ver as coisas naturais, coisas que são baratas, coisas que vão melhorar a vida das pessoas, eu sofro preconceito, e eu tô pedindo você pra tomar cuidado, porque a internet é uma terra sem lei, e tem que ser mesmo, você que tem que ter o filtro de olhar o que é bom, o que é ruim, gente, uma vez, eu vi que os indianos, eles usavam um pano, eles pegavam um paninho, engoliam aquele paninho, e aí puxava aquele pano, que era pra limpar aqui o esôfago, gente, eu fui fazer isso, e quase morri engasgado, aí ao invés de eu fazer com o paninho que os indianos usam, não, peguei uma gase, embolei ela no fio dental, e engoli, engoli, o negócio foi indo, de repente eu puxei, gente, quem disse que o negócio voltava, fui puxando aquele negócio, fui puxando, fui puxando o negócio, foi doendo, foi doendo, eu fui meio que ficando assim, eu abri a porta do quarto, se eu desmaiar alguém vai ver, fui, tirei aquele, imagina, isso é o sangue da minha boca, machuquei, fiquei rouco uns 10, 12 dias, então a gente entra em frias com isso daí, bronzeamento, bronzeamento em casa natural, aí coloca aquela folha de figo, sei lá, põe a folha lá, gente, já fiquei madura, não sei quantos graus, cheio de bolha, então tem que tomar cuidado, não é tudo que você vê na internet, aliás, poucas coisas que você vê na internet, é segura para você usar na sua casa, para você usar em você, muito menos usar nos seus filhos, usar no animal, nos bichinhos, que não tem capacidade de decidir o que quer, o que não quer, então tem sim que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado, essa questão da urina, igual eu falei para vocês, muita gente, para vocês verem, lá na época da, da, do Hipócrates, que ele era considerado, que é considerado o pai da medicina, né, o que o Hipócrates fazia, ele reparava que algumas pessoas tinham muita sede, então, vamos supor, cientista é meio curioso, né, então você estava num ambiente, então você reparava que o fulano, sempre estava bebendo água, e as outras pessoas não, opa, nossa, mas você sente muita sede, né, ah, eu sinto, aí ele reparava que onde aquela pessoa urinava, tinha formiga, aí ele fala assim, escuta, deixa eu experimentar um pouco da sua urina, pôs uma urina no copo, a urina estava doce, então associava, vontade de tomar água, urina doce, ah, esse cara tem diabetes, aí descobriu a diabetes, então os médicos de antigamente, eles provavam a urina dos pacientes, então eu provava a urina, tá doce, ah, tem diabetes, não tá doce, não tem diabetes, então, vocês notem que é antigo isso daí, hoje não, hoje você tem exame pra fazer isso aí, você põe lá numa máquina, a máquina te dá a miligramagem do açúcar que tem na urina, que tem no sangue, então hoje nós estamos mais evoluídos, não precisa ficar lambendo e provando urina dos outros, né, então assim, graças a Deus o paciente não teve nada, aí gente, eu fui pesquisar, eu falei, gente, eu não posso ser ignorante desse tanto, de falar, ah, não pode tomar urina, mas eu fui pesquisar, eu fui lá, né, urinoterapia, e comecei a ver, ah, que o indiano não sei o que, que não sei o que, fui lendo, 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 não tem muito estudo em cima disso, tal, é mais a pessoa que vai usando mesmo, e realmente muita gente usa, muita gente usa, e eu tenho que entender, eu tenho que estudar, e saber por que que as pessoas estão usando isso aqui, ah, mas é porque é para melhorar a imunidade, gente, mas você pode melhorar a imunidade com própolis, por exemplo, que está na natureza, que é limpo, que é estéreo, que vem no vidrinho, você sabe quantas gotas tem que tomar, ah, mas você pode comer frutas, verduras, mel, então, você começa, né, a usar, a ver, e eu, assim, a gente vê que tem, é, muita urinoterapia, né, para usar urina, em feridas, então, antigamente, eu, eu já vi isso, da urina, eu já vi, então, está na fazenda, e corta, e urina, em cima da, 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 da ferida, então, urina ali, mas gente, a urina pode ter bactéria, então, pode levar bactéria para, para, para a ferida, e aí, você fala assim, Rafael, mas o que que pode ser de, por que que aconteceu urina na ferida, por que que pode melhorar? Às vezes, gente, porque assim, a urina, 90% da urina é água, então, você está urinando, você está assim, machucado, então, você está lavando, machucado, se você lavar com água, vai ter o mesmo efeito, talvez, é isso que eu estou falando, vocês entenderam? Então, agora eu falei para vocês, a urina pode ter bactéria, pode ter fungo, ela tem um monte de mineral, ela tem a, a ureia, pode ter amônia, então assim, é um negócio forte, gente, deixa uma urina, numa garrafa fechada, um dia, e depois de um dia, você cheira para você ver, é pura, é nitrogênio, é pura ureia, amônia, que é catingão, que é infedido, então, não vamos ficar metendo a cara, e fazendo um monte de coisa, sempre pergunte a alguém, que você tem confiança, se vale a pena, olha, eu posso fazer isso aqui? Não, não pode, vou falar uma coisa para vocês, a minha mãe, de cada 10 coisas, que ela me pergunta, uma eu falo, mãe, pode fazer, nove eu falo, mãe, pelo amor de Deus, isso aí não vai funcionar, isso aí vai prejudicar, então vocês imaginam, a gente está na taxa, eu com a minha mãe, está na taxa de 10%, do que funciona, do que não funciona, então, tomar muito cuidado com isso aí, na vida de todo mundo, gente, e se eu, agora eu vou fazer, eu vou me, eu vou confidenciar, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar, quando eu estava no ensino médio, eu tinha 14 anos, eu tinha um pouco, eu nunca fui de ter muita espinha, mas eu tinha uma pele oleosa, eu tinha um pouquinho de espinha, aí uma amiga minha falou assim, aí passa urina no rosto, gente, eu passava, então eu terminava de tomar banho, então eu ia lá no banheiro, urinava ali um pouquinho, no copinho que eu deixava lá no banheiro, aí eu terminava de tomar banho, tudo, ia lá e passava na minha pele, aquela urina, não vi nada de diferença, então passava, fiquei acho que em um mês, um mês e meio passando, e aí eu morei um tempo com a minha tia, então a minha tia nunca viu aquilo, e aí você passa no rosto, não fica cheirando urina, está fedendo urina, não, deitava, dormia, acordava, minha tia não tinha, tanto é que minha tia nunca desconfiou disso, tia Ana, onde a senhora quer que esteja, agora a senhora está descobrindo aí, o que eu fazia lá na casa da senhora, passava urina no rosto, então para vocês verem, eu lá com os meus 14 anos, era influenciado, passa urina que é bom, e você passa, e o pior é que a gente vai e passa, só que hoje gente, a gente já está num grau de conscientização, diferente, tem muita informação, tem muito texto na internet, tem artigo científico, qualquer um pode ler um artigo científico gente, você vai no Google, põe lá, Google acadêmico, e aí você vai cair no Google acadêmico, daí você coloca lá, por exemplo, vou dar um exemplo, cebola, cebola para gripe, aí se tiver artigo científico, aparece artigo científico falando da cebola para gripe, artigos lá de 1970, 2025, 2024, 2022, 2017, aparece um monte de artigos, tem alguns artigos que tem que pagar, para você ler, tá, mas a maioria está lá, você pode abrir, ler o resumo, você não vai ler um artigo científico todo, mas você pode ler um resumo, do que pode ser, mas gente, se você fez uma faculdade na área da saúde, você está apto a entender aquilo, se não, também é meio complicado, você vai ler aquilo lá, e não vai fazer muito sentido para você, então o segredo mesmo, é você não sair muito do simples, do usual, do que faz parte da nossa cultura, tá, uma coisa, ah, come inseto, a gente não tem cultura de comer inseto no Brasil, então não, não vai fazer isso, porque isso aí pode trazer um problema, então o grande conselho que eu posso dar para você é assim, fugiu da nossa cultura, toma cuidado, vai atrás de mais informação, ah, come barata, porque é muito bom para a pele, peraí, a gente tem o costume de comer barato no Brasil? Não, você pode se ferrar comendo barato no Brasil, nojo, você pode se ferrar, ah, tomar urina, temos o costume de tomar urina no Brasil? Não, então toma cuidado, você pode se ferrar tomando urina aí, tá, então sempre tomar bastante cuidado com as coisas, tá bom, então tem que ter, para a gente não se ferrar, para não ter um problema, graças a Deus, a menina teve só uma gastrite ali, um refluxo, que depois se curou, mas poderia ter sido algo muito pior, do que isso, tá bom? Agora eu queria saber de você, você já fez algum, tomou alguma coisa muito diferente, que todo mundo falou assim, nossa, você tomou isso, me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!